E aí galera que acompanha o canal TruqueForce, essa última semana foi marcada por uma diminuição severa de temperatura, que fez com que algumas rodovias ficassem cobertas de gelo. Como aqui no Brasil não estamos acostumados, veja o que aconteceu. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. E aí Legenda por Sônia Ruberti